Fala gurizada, beleza turma? Como que vocês estão? Vamos pegar a Triton aqui, gurizada, fazer uma correria Ela tava parada aqui Pra... peraí Ela veio trocar o coxinho de câmbio Já tava com o coxinho de câmbio zero Tava com a vibração bem Escrota No câmbio Vai ser uma presilhinha aqui, ó Vamos sair agora aqui Que a gente tem que fazer uma correria agora Da Amarok Vamos pegar Cara, na verdade Aquelas rodas Aro 20 da Amarok Elas estão Milindrosas Então o que eu fiz quando eu montei elas, turma? Eu comprei uma chave Uma chave 11, se eu não me engano E... Mandei os caras fazerem na medida que servia Naquela roda, porque aquela roda tem um... Um espaço pra tirar o bico muito, muito, muito pequeno E... Eu perdi essa chave Eu lembro que eu falei Vou guardar pra quando eu for desmontar esses pneus Ou precisar na estrada Pra mim ela tava no carro Então eu fui... Fui ver nela agora lá e não tá, turma Não sei se eu pus na caixa de ferramenta Enganado Se eu tirei do carro e perdi, sabe? Então eu tô passando aqui no André Pra ver se ele já deu um jeito Senão eu vou ter que ir lá agora comprar a chave E trazer aqui Ó, o Tavião tá mexendo na Dodge Vamos lá pegar Essa chave E voltar aí pra eles Tirarem os... Tirarem não É Tirar o sensor de roda Das rodas Aro 20 E colocar na roda Aro 18 Daí eu preciso pegar essas rodas Esperar montar Levar lá no Avenir Botar na Amarok Enquanto eles botam na Amarok Eu vou parar a Triton Pra arrumar o... O amassadinho ali da frente Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Então vamos lá comprar mais uma chave Pra mexer na Amarok E a janela tá de volta, turma Opa Já foi? Já foi? Não foi? Olha lá Eu ia esperar, o povo não esperou Tritonzona, turma Passamos um susto essa semana com a Tritona Gurizada, você já vira o vídeo? Caiu na varita lá na fazenda Achei que ela ia capotar Por pouco não capotou Mas graças a Deus foi mínimo o estrago E eu vou parar lá hoje já pra arrumar isso aí Vou ficar usando a Amarok E eu ainda tenho que pegar a Amarok hoje E levar no Fernandinho pra tirar o mapa Porque ela já tá com DPF Se eu ficar usando ela com Stage 2 E DPF montado Vai dar grosso Tô tendo correria pra fazer hoje, gurizada Vamos acelerar aqui Senão vai dar trabalho Bora mexer Mais um detalhe, viu? A boia estragou de novo, turma Essa boia é nova Coloquei, não tem dois meses E já estragou É da marca DS Não presta, tá? Me falaram que prestava Não presta Eu tô procurando uma da Bosch Original Só que a original é caríssima Tipo assim, incomprável, gurizada R$1.500 Enquanto a Paralèbes é então Então me falaram que a da Bosch É boa e não é tão, cara Mas é difícil de achar Mas eu tenho direito da minha garantia Então se eu quiser Onde que eu vou aqui, meu Deus do céu? Se eu quiser eu pego Vou lá e falo Coloca outra DS aí nova Vamos ver se presta Já tá pago, entendeu? Mas agora eu tenho que arrumar a Maroc Tenho que ajeitar o amassadinho ali Então tá ficando meio que Em segundo plano isso aí Já tá avisado o pessoal que mexeu Então Tá tranquilo O que que é isso aqui, meu Deus do céu? Tá fechada a rua, gente Não tô acreditando Ai, gente Tá fechada a rua, velho Tá me zoando Ano de eleição, né, turma? Parece que os guris gostam De mostrar serviço no ano de eleição Tem quatro anos pra fazer E vai fazer agora Tudo uma vez Não que seja ruim fazer, mas Faz com planejamento Fecha uma rua de cada vez Um setor de cada vez Atrapalha tudo Atrapalha a direção, ficou boa, hein, turma Mandei engraxar, ó Aquele barulhinho, tá vendo? Barulhinho delete Ó Não tem mais aquele barulhinho Com delícia de macia Mais uma vez Compramos essa chave, gurizada Não sei se vocês vão lembrar No vídeo de quando a gente montou As rodas da Amarok Eu comprei uma chave Exatamente igual a essa Para a gente conseguir Para a gente conseguir Colocar os bicos nela Os bicos dela Os bicos dela não tem espaço Olha quem tá aí, ó Olha quem tá aí, ó Ele tá ali um salve e desce A Dorje Zero, guri Tava fazendo alinhamento No Dorje Olha o tritãozinho preto aqui Entrega o palio se você entrega isso aqui Ele tá na caminhonete Ele tá na caminhonete Ó, Raluquinha General Snorkel Top As rodas da Amarok E aí, gurizada Originais Abre 18 Pneu usado a Michelin Que vai nessas rodas E o Zaro 20 Coisa Marinho da Minha Vida Que eu tirei Os pneus já foram embora Não são esses aqui Esse aqui é Esse aqui é qual? 275 mais um 18 Esse aqui é 18 O pneu dela já foi embora Já foi vendido Não tá mais comigo Não tem mais eles Esperando montar essas aqui Pra levar lá na oficina Que tá a Amarok Pra levar lá embora Ó, que show Sim Ele já tava ruim Desde a outra vez Você lembra que foi ruim De ir até pra apertar Pra tirar? Ele tava ruim Porque o guris panou ele, né? A Amarok Até na hora de ir embora Tá dando trabalho Aí, gurisado Só falta uma roda Só pra montar As outras Ué, tá faltando uma aqui Ah, tá lá Os 20 tá aqui Vamos deixar aí Tamo carregando Já ali as rodas Olha o Dorjão E aí, Mandinha Carregamos as outras Três rodas aqui já Vou levar lá no Xavier Montar na Amarok Tirar ela de lá Esperando chegar Outra aqui Pra jogar por cima Ó, ficou bonitinho, né? Rodinha zero Pinozinho novo Ficou bom, né? E isso aí, gurisada Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificação Quando sair vídeo novo Segue lá no Instagram Masão 67 E um abraço, gurisada Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau